Fala galera, boas-vindas a mais um Draft de Calde Ryan aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Estamos com 72 boosters, 6 mil de ouro, 2275 gemas. Quase no limite da conta, mas vamos prevalecer. Então vamos comprar este item aqui. Lembrando que se você estiver gostando do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com a galera, se inscrever, que ajuda muito no engajamento do nosso canal, ajuda a gente a crescer. Se você quiser deixar um sub na Twitch também, fica à vontade. E vamos lá, PEC1, PEC1. Fala, biólogo, beleza? Nossa, a Harya Valkyria é erradicadora, velho. Essa carta é obviamente insana, mas ela é preta, né? Se a gente não pegar a Valkyria, o que tem de comum? Tem Raptor, Tuskerica, Valaria, Byte. Tem o Berg. Tem o Veículo. Eu não estou muito afim de pegar isso aqui. Tem essas incomuns também, mas são bem específicas. Eu acho que essas duas são bem específicas. Isso aqui é pior que a Hara, com certeza. Eu não sei se eu devo pegar a Hara, o Carve ou a Cavalaria. Melhor fazer o de 10, Fernando. Melhor fazer o de 10. A premiação do de 5 é muito ruim. Acho que eu pego a Cavalaria. A gente já bota a pessoa do nosso lado no preto. Eu não quero draftar preto, então vamos embora. Runa? Runa de vó é uma das melhores, hein? Tem o Pilarzão da Neve também. Tem esse guerreiro aqui, que é bem razoável. Deixa eu pegar a Runa. E aí, Sketch, tudo jóia, meu querido? Melhor abandonar Kaldheim, que está difícil demais. Ô, louco, velho. Ô, louco, cara. Se você não jogar, você nunca vai melhorar. Nunca vai ficar fácil. Harald une os elfos. Meio garbage, né? Meio garbage. Forge da Espada Tirita. Meio garbage. Fazer um trabalho de direito marítimo. Jesus, mano. Nossa, dor de cabeça só de vislumbrar pra mim. Sabe que isso aqui é jogável, velho? Eu fico achando que essa carta é injogável, mas eu nunca tentei botar ela num deck também. E aí, Vick? Beleza? Tem o equipe também, né? Vou pegar o equipe. Ô, Embercleave, life. Vambora. Que tudo tranquilo também, Vick. Tudo de boa. Direito marítimo tem a ver com peixe. Ahn... Corcel é um bicho ok. Se a gente for nessa onda aqui. Opa, outra cavalaria, velho. Pique 6 e tem uma Tosquere também. Vambora. Vambora. No aguardo do Aradão, é, então. Então, velho. E aí, quem que tá segurando os boosts? É o Mottst. Vamos passar o boost aqui pra pessoa e esperar. Acelera, acelera, galera. Nova máquina do limitado? Digo, nova máquina agrícola do limitado? Nova não, né? A única. Ilha de neve. Mentor, geada. Tem nada pra gente. E aí, Nick? Como você tá, meu querido? De boaça, mano. O que eu acho das verdes no limitado? Não, verde é bom, velho. É que verde tem bem duas identidades, assim. Tem as cartas verdes pra snow e as cartas verdes pra, tipo, decks verdes agressivos, né? Elas não são as mesmas cartas. Você tem que ter noção de onde você tá encaixando. Mas eu acho que isso é meio pra toda cor, saca? Porque as comuns são bem contextuais no deck que você tá usando. E verde tem claramente essa divisão, assim. Neve, não neve, né? Tudo de boa também, Nick. Tudo suave, mano. Tudo bem suave. Outra asa. Tem um clérigo aqui. Uma floresta. Pegar o clérigo. Não tem um celeste, né? Peguei três, que nem como um dropish. A gente fala que conseguiu um 3x3 chorado. Não tá difícil, não tá fácil, mano. Olha, o carv voltou. Voltou. Tem a andarilha. Pegar a andarilha. Outro carv. Agora eu acho que eu pego outro carv. Porque isso aqui não é melhor que o carv. Uhum. Se por algum motivo eu tiver que abandonar isso aqui, é mais fácil abandonar o branco aqui, esse pá. A gente não vai usar prender os espólios. Nosso deck. Ah, tranquilo, velho. Tranquilão. Dual strike. Foda-se. Ô, Magda! Criminosa intrépida. Jesus. Conseguiu algum 7-0. 7-0 não, Bruno. Fiz algum 7-1, algum 7-2. 7-0 não. Vem embora. Será, mano? Eu não consigo ganhar com outra coisa, velho. Não consigo ganhar com outro deck, mano. É só com o Boros. Vamos ficar draftando o Boros. Enquanto... Enquanto tiver possível, velho. Sério, mano, eu fiz 6 troféus. 4 foi de Boros, cara. Foi um de Zete, foi um de Four Color. E os outros 4. E os outros 4 foi de Boros, mano. Então, tipo... Ah! God Card! Perde! Pronto, galera. Pronto. Pronto. Acabou. Fechou o draft. Jesus, mano. Masculude Nexus. Ah, tem outra Kayas, velho. Se não fosse Kayas um Slout, mano. Se fosse uma carta mais fraca, velho. O Boi virar não. Ah! Aí o Boi ficou um 6 com a Magda e com isso aqui em jogo, né? Mas, é... Pode ser legal com a... Com a Magda, velho. Dá pra tutorar. Mas eu não tenho certeza. Ah! A Trick, velho. Foda-se a Hara, mano. A Hara é muito forte, velho. Nossa, agora eu realmente não sei. Porque a Trick é insana com o Arado, velho. Vou pegar o Artefato pra testar, velho. Eu não joguei com isso aqui ainda. É, a Runa seria bem legal também, mano. Vamos testar isso aqui, velho. A gente pode dar um outro ângulo pro nosso deck. Vamos testar. Boi, claro. Easy Boi. Completo. Ah, o ideal é tipo 2 Arado, 3 Boi, né? Aí, né? Aí, mais duas dessas. Dois Aramok. Vai esplachar azul? Talvez, Daniel. Se eu achar uma coroa, eu uso isso aqui. Se eu tiver algumas picaretas, eu uso. Mas, tipo, o Sorr esplachar azul, piorar meu mana só pela Runa, não vale a pena, saca? Depende do... Depende do coisa, velho. Ah, eu acho que a Pira dos Heróis é bem ruim, o Fernando. No limitado, velho. Pela proposta do jogo, assim, e tal. A Pira é legal, tipo, se você for combar de alguma forma, construído, tá ligado? Porque eu prefiro pegar o Boi, não arriscar não. Isso aqui ia ser legal com o Anão, né? Isso aqui ia ser bem legal com o Anão. Mas, ah, mano, vamos garantir o Boi. Foda-se. Aquilo é Filler. Mestre Scout, com certeza. Bovinão. Uh, bovino e uma picareta, mano. Acho que a gente acha mais um Boi no draft, velho. Eu só preciso de três. Eu não acho que o Boi volta porque é pic 7. Teria que ser exatamente pro pic 15. Eu não acho que o Boi volta no pic 7. Mas eu vou pegar a picareta, mano. E dá pra pegar um Boi no pack 3, saca? Então, acho que o ideal é três Boi com dois Arados, mano. Se tiver três Arados, óbvio que eu jogaria com quatro Boi. Mas... Tem o Carve também, pra ser tipo um Arado número 2. Aqui não é a mesma coisa. Olha, Capacetinho e Corcel. Como é que eu tô de criatura? Nove. Se eu tenho uma Asas, o Capacetinho é um pouco pior, velho. Vou pegar o Corcel aqui. E aí, não volta nada. Se eu te bate até dá pra usar aqui. Remoção é a menor prioridade nesse deck aqui. Depois de equipe, depois de trick, depois de veículo. Remoção nem é... Nem é importante pra nós. Aerol, assim. E aí, será que vai ter um Boi aqui? Ah, não. Sabia que não. 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 Bem sondageada. Aça Espectral. Guerreiro do Estudo. Golpeador. Cavalaria de Axkert. Cavalaria. Acho melhor que isso aqui. A gente usa os drops de dois. Isso aqui dá ímpeto pro Arado. Tuskere. Story Seeker. Bound in Gold. Eu acho que isso aqui pode voltar, mano. Se tava vindo um Frostbite no final, eu acho que isso aqui roleta. Vamos pegar o Bound pra garantir. Se eu não terminar o deck insano, a gente pode usar o Bound. Olha o Venamok aqui, ó. Nice. Isso aqui até que é legalzinho também. Mas vamos pegar o Venamok, mais importante. E é isso aí. Outra Mestre Scald, velho. Acima do Demon Bold. Acho que é o Rolê. Essa carta é bem forte pra ficar voltando o Arado. Saludos, Muxima. Buenas-vindas. Coragem de deixar passar o Demon. Ah, o Bruno, é que eu saquei qualquer deck, velho. É o que eu tava falando, mano. Remove é a sua quarta prioridade. Depois de veículo, equipe, trick, saca. Remoção não é importante nesse baralho. Vou pegar esse Brother aqui. Tenho duas asas no side, então eu não tenho mais que priorizar ela. Vou pegar o Clérigo. Nossa, um Egar. Cadê o outro Boi, né? Picareta. Meu terceiro equipe. Então, Bruno, se você tá jogando de Agro, sim, mano. Sim. Enquanto o Saradão, um só. Porque esse é um negócio, velho. Você usa suas tricks como remoção, tá ligado? O Ranamok é melhor com a remoção. Porque, tipo, com a remoção você tira o bicho da frente. Com o Ranamok você tira o bicho da frente e ainda empurra dano, saca? Eu tenho o Arado e eu tenho o Carve, né? 16 criaturas. 17, né? Posso tirar essa Rona aqui. Acho que eu tiro um Boi também. E jogo com 16 Lens. Ah, agora não vem, né? Será que é 12, velho? Não vai vir. Terceira Tuskere. Então, Bruno, não, velho. Não vai travar contra a criatura grande. Porque a gente tem asa pra dar evasão. A gente tem picareta pra deixar nossos bichos grandes, tá ligado? A gente vai fazer bicho infinito. Essa que é a ideia de seus equipamentos. É pra você não perder esse late game. Saca, se você tentar fazer uma curva só de bicho e trico, não vai dar bom, velho. Você precisa dos equipamentos pra você sobreviver no late game, saca? Essa é a fita desse formato. Essa é a fita desse formato. Que eu acho que eu quero três Tuskere, velho. Reinforcements é legal com a Maga até, velho. O Amok, eu tenho três Boast aqui. Mas o Palisai mesmo. Qual sequência em PIX? Veículos, trick e remoção. Então, eu acho que você pega equipamento antes de trick ainda, Alvineus. É que aí depende das criaturas que você tem também. Se você tiver os bichos grandes, tipo os Craven Hulk, aí trick é melhor, saca? Se você tem os bichos pequenos com evasão, aí os equipes são melhores, saca? Eu recomendo o último episódio do Drafting Arquetypes, velho. Porque o Sun Black fala bastante isso aí. Quantos criaturas e veículos? 17. Cara, se você quer no mínimo 15 criaturas... No mínimo 15, eu acho que eu posso tirar uma aqui. Eu só não sei exatamente. Aí veículo depende, mano. Se você tiver arado, você vai usar quantos arados você tiver, saca? O Veículo 3-3 não é tão bom. O Carve depende de você ter uns bichos 3-2. Ou de você ter os bois. É bem contextual, velho. Equipamento, você quer uns 3, 4, até 5. Se você tiver os equipamentos bons que entram com a criatura. Os incomuns. Aí trick, você vai usar de 2 a 4 também. Depende do deck. E aí, tipo, o pessoal vai usar remoção quando sobrar espaço pra isso, saca? Deixa eu tirar um bicho de 1, na real. Então, este é o deck. Ah, eu tenho que mostrar as coisas, velho. Parece mais simples. Eu acho que nem é, velho. Eu acho que não é. Eu acho que certamente não é, mano. Não é que é mais simples. É porque em Snow a galera tá mais ligada, velho. Então a galera tá pegando mais, tá ligado? Agora. Enquanto que o Boros eu acho que ainda tá... Tá sendo mais subestimado, velho. Mas eu acho que com certeza o Boros é mais difícil, mano. Porque tem, tipo, um equilíbrio muito delicado. Se errar o deck não fica tão bom, velho. Agora a neve, mano. Como é uma pilha de carta boa, se você acertou a mana, você sempre vai estar jogando mais card quality com seus oponentes, né? É igual a galera falar que jogar de monohead é mais fácil, eu acho, que jogar de control. Eu acho que é totalmente falso. Porque quando você tá jogando de agro, suas cartas são mais fracas. Quando você tá jogando de control, suas cartas são mais fortes. Então, Vick, Nexo, 4 mana... A primeira coisa é Flavor Text, velho. Não importa o tipo de bicho. A gente tem a Magda, mas totalmente não importa. O que eu quero é um artefato que você pode ficar pagando 3 virando pra fazer um 2-2, saca? Porque aí se a gente tem equipes e jeito de melhorar esses 2-2, essa carta ganha o jogo, saca? Porque se a gente tem tipo uma asa de cor, em vez de um 2-2, é um 3-2 voar. Aí ele vai ganhar o jogo, saca? Só por ficar botando bicho infinito. Então vamos de aposta na Twitch. Um draft de Caldeheim, montamos esse belo Boros e vamos lá. Troquei as lendas? Troquei, troquei sim. Pô, Vick, tamo junto, velho. Obrigadão pela companhia aí. Pela presença. Mal da hora. Uma satisfação. Abrir a live, trombar a galera e falar umas bosta todo dia. Muito bom, velho. Deixa eu votar não. Tô precisando de umas graninhas do canal, ô louco, velho. Mas é um Boros, cara. Você só vota não quando for Pile. O oponente joga primeiro. Tá, não tá a mão mais rápida. Mas a gente tem bastante drop de 2, velho. Tá mais essa pandemia. Não, exatamente, velho. A Twitch salvou a minha sanidade na pandemia, cara. Imagina se eu tivesse todo esse tempo em casa fazendo nada. Só, tipo... Com a cabeça vazia. Você tá louco, velho. Eu ia ter ficado louco, mano. Não tem droguinha que aguenta, né? Que dá conta, aliás. Pelo menos tem o Aradão. Oh, yes. Pra esquentar nossos corações. Abrindo um sulco em nossos corações. Que eu acho que eu faço o Carve. Fazer o Carve. Bater com o Carve na próxima. Aí a gente pode fazer Tosquere. Clérigo. Eu posso botar o marcador até no Carve. Boa tarde, Portela. Qual a proporção boa de boi pra Arado? Eu acho que a... Ah, eu esqueci de abrir o Vicky. Perdão. Boa tarde, Igor. O componente tem um Demon Bolt aqui. Eu acho que é assim, mano. Proporção boa. Se eu tiver um Arado, eu quero dois Bois. Se eu tiver dois Arados, eu quero três Bois. Se acontecer um Milagre, eu tiver três Arados, eu quero quatro Bois. Se você tiver um Veículo desse aqui, você pode usar também. Mas um Boi, eu acho que não vale a pena botar um Boi a mais pra usar isso. O oponente não tem Demon Bolt, porque não deu a pausinha. Olha essa Barca 5-5. Aquele Arado Compensa em Drafts. Igor, você não viu nada, meu amigo. Olha se compensa. Compensa muito, velho. Que agora o nosso barco não morre pro Demon Bolt, né, velho? Martelão. Ô, louco, bicho. Eu não quero trocar o meu barco nisso aqui, velho. Eu acho que a gente só bate aqui. Ativa Tusker. Tá lá, o oponente. Sim, Juliette, exatamente. Quando ele entra no campo de batalha, se ele for a segunda mágica que você jogou, você bota um marcador na criatura alvo. Não precisa ser nele, necessariamente, né? Entre Runa Mock e Investida de Kaia, qual você acha melhor? Ah, a investida é melhor, né? Mas a investida é incomum. Runa Mock é comum. As duas complementam muito bem, saca? Mas aí depende, mano. Porque, sei lá, a investida de Kaia é branca também. Runa Mock é vermelho. É muito contextual a pergunta. Mas assim, PEC 1, PEC 1. Eu pego PEC 1, PEC 1. Eu pegaria investida. Acho que com certeza. PEC 1, PEC 1. PEC 1, PEC 1. Ah, então. Elas se complementam bem, ô Gil. Essa é a fita, né? Quanto mais investida você tem, melhor o NAMO que fica. Cara, eu cortaria qualquer remoção antes de cortar o Runa Mock, velho. Porque o Runa Mock é melhor que remoção, velho. O Runa Mock tira o bicho da frente e dá dano. A remoção só tira o bicho da frente. O oponente tem um wipe aqui, mano. Deixa eu passar. É, então. Estranho, né? Tanta carta aqui. Eu acho que deve ter algum wipe pra rolar, velho. É, Gil. Runa Mock é melhor que pacifismo, velho. Doninha, eles escolheram. Da hora. Sempre que você pegar essa carta, você tem que escolher um tipo de criatura exótico. Pra você nomear quando você for castar ela e quiser limpar o borde, velho. Eu acho que isso é importante. Aí a gente pega o nosso barcão, prende uma picareta na ponta dele. Que aí quebra o gelo, né? Vira um barcão quebrador de gelo. Aí, ó. Já quebrou o gelo e encontrou a planície embaixo. Olha que barco útil. É, mano. Toda vez que ataca, olha o cara de topo do seu primórdio. Se for um terreno, você bota um campo de batalha virado. É muito louco, velho. É muito bom. Navega por planícies congeladas. Exatamente, meu querido. Exatamente. Coroa definhadora. Interessante. Interessante. Ah, ela vai ser forçada a atacar, mano. Não, porque ela tem que atacar por causa do cargo, velho. Eu vou perder ela de qualquer jeito. Fazer esse aqui só pra dar uma tripulada. Legal. Se o seu oponente mata a Scald, a gente pode fazer ele. Aí a gente... Ah, eu devia ter tripulado. Eu devia ter equipado aqui, velho. Eu devia ter equipado aqui. Fuck. Olha, eu tomo um Demon Bolt aqui. Eu tinha que ter equipado antes de passar. Equipa, tripula. O barco tá 5-5. Ele tá fazendo um Double Block aqui. É, vamos equipar. Não custa nada. Hum, legal. Vai dar um Double, oponente. Que delícia, hein. Vou botar aqui pra não morrer pra um Frostbite. A gente tá batendo o 8 na próxima. A gente tá batendo o 8 na próxima. Tem essa picareta aqui, mano. Porque se o oponente não blocar isso aqui, é letal. Eu acho que eles trocam aqui. Ah, sério? Vamos olhar a colinha. O que tem de carta preta? De um mana? Village Rides. Ganhamos. Nice. Vai ficar putaço. Ah, perder pra cá, Zonslaut, mano. É... É demais, Zonslaut. Então, Vick, é que se você for Tela, você não pode castar no mesmo turno, né? Ou eu já tava com ela na mão? Se eu já tava com ela na mão, eu viajei. Mas se eu comprei ela agora... Não podia ter fortelado. Já tava? Então eu viajei, mano. Ô, eu tô esquecendo demais disso, velho. Se o oponente joga o elfinho lá que faz descartar, eu choro. Choro. Moscão pra caralho, velho. Espaguete e banana. Eu tenho impressão que eu joguei com essa pessoa ontem, esses dias, velho. A gente joga primeiro. É, eu lembro que eu vi ela no barcão, né? Mas foi, tipo, no turno antes. Isso eu já não lembro. Aqui, estamos sem arado, My Angel. Infelizmente. É, Vick, foda-se. Acho que a melhor coisa aqui é fazer a picarita, viu? Se der que é de ferramentas agrícolas, tipo isso. Estamos aqui na agricultura, extrativismo, exploração marítima. Só atividades não relacionadas a combate. Que terminam matando os oponentes mesmo assim. E aí, Bibizinho, beleza? Beleza? Tá meio defasado de ferramentas. É, o nosso ferramentário não ficou totalmente completo, né? Mas... Paciência, né? Se fosse uma coleção inspirada no Folcore do Brás, era o Enxadão. Ai, 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 Chico. 187, salve. Tudo jóia. E aí, My Angel, o que você vai fazer, hein? Contra essa poderosa Cavalaria de Axgard Mazarop. Nossa. Ai, ai, ai. É, o oponente tá no top 300. Ah, normal. Normal. Já peguei rank 2. Rank 1 não, mas rank 2 já. Demon Bolt. Interessante. Ah, Nick. É nóis, meu querido. E aí, Big Tuna? Como se tá, meu querido? 40 e 20k? Da hora, Bibizinho. Brabo. Brabo, mano. Sempre, ô Giló. Eu não consigo draftar outra coisa, mano. Fazer o quê? Fazer o quê, mano? Enquanto não acontecer a reforma agrária no Brasil, hoje a gente vai continuar draftando o deck de ferramentas agrícolas, velho. É isso. É isso. É isso. É isso. Caralho, oponente, você tá pensando bastante mesmo em seus turnos, muito bom. Muito bom, né? Muito bom, galera. Tem que ver aí mesmo direitinho o que que tá fazendo, né? Pá, não sei o que lá. Saí do meu rolezinho outro momento de fome e resolvi comer um queijo lá com Goiabala, que tinha geladeira e deu ruim o dia inteiro com a gangueira hoje. Foda, hein? Consequências, nossa. Sinto muito, meu amigo. Foda, mano. Bom, então assim, o equipe aqui é de graça, velho, porque eu vou ganhar o tesouro de volta, né? Então é um de dano a mais. Tá, tem uma asinha no topo, legal. Asa é muito bom com a Tuskere. Aí a gente faz a Tuskere e passa. Ô, Vic, vai lá, My Angel. Fortela? Ah, eu acho que eu prefiro botar a Tuskere na mesa, mano. Botar mais coisa aqui, né? A gente aproveita legal essa asa já. Esse Boi é mesmo, ele tem seu valor? Boi tem seu valor, sim. Tem seu valor. O Arado é insano. O Arado vale a pena usar Boi. É, Big Tuna. Coisinhas inocentes que estão na geladeira, né? Essas coisas ficam... Ficam... Ficam na nossa geladeira. A gente... Tem aquele episódio do... Puta, até o episódio do Cowboy Bebop da geladeira é demais, mano. Nossa, sensacional. Esse Boi vai fácil pra deck só de comum. Ah, mano, eu acho que sem o Arado é complicado, velho. Sem o Arado ele não é tão bom. Teve alguns decks aí ontem que a gente tava usando, tipo... Um Boi pra... Um Boi só pra blocar, mas não é tão bom assim, velho. Não é tão bom. Cowboy Bebop é brabésimo, cara. Nossa, muito da hora. Vou fazer a asa aqui. Tusquere. Beck? Nunca vi, mano. Da hora. Tô afim de ver algum anime novo mesmo. Nem que eu não tenha conseguido ver nada, velho. Tem um monte de série que eu quero ver. Tem um monte de... Coisa pra eu assistir, velho. Eu não consigo ver nada, mano. Jesus. É de banda. Pode crer, mano. Pode crer. O único anime que eu vi na vida foi... Evangelion. Aí depois eu vi Cowboy Bebop. E aí depois eu vi... Depois eu vi um... Como é que chama mesmo, velho? Nunca é um moleque que volta no tempo. Caralho, como é que chama? Erased, eu acho. É, eu vi Pokémon quando eu era criança. Eu vi Digimon também quando eu era criança. Mas digo assim, animes que eu assisti depois de adulto já. Na vida adulta foi só esses três mesmo. Eu mal nem tenho tempo de jogar direito, mas ver o anime é então. Falta é o tempo, mano. Falta é o tempo, cara. ReZero? Não sei se é ReZero, mano. O nome que eu falei. Ó, chama... Erased, velho. Ou Displaced. Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu PC. Até parece que fizeram uma versão... É, eu só tenho o nome dele em inglês aqui. Até fizeram uma versão dele pra Netflix, live action, velho. Eu acho que é Erased o nome mesmo. Erased, né? E o Rakuchou eu lembro que eu vi quando era criança, mano. Mas tipo... Digimon e Pokémon eu tenho alguma memória. E o Rakuchou eu não tenho nenhuma memória, velho. Cavaleiro do Zodíaco eu não lembro também absolutamente nada. É, das crianças que somem. Exatamente, Juliette. Esse mesmo, velho. Eu achei animal. Achei animal. Na verdade é que tudo praga das merda da gente. Eu só come arroz e carreteiro de 2019. Tá tudo certo. Você pega o Rakuchou que venceu o sábado. Ela fala... Nossa, isso aí tá bom. Já venceu. Aí dá isso na gente. É louco. Nossa, cara. Ai, cara. Não, mano. Nossa, eu sou enjoadão. A comida fica um pouquinho a mais do que ela devia. Eu já desencano, velho. Eu não arrisco não, cara. Nossa, hoje o Tomás vomitou aqui, mano. Eu quase gorfei com o cheiro do vômito dele, velho. Tipo, coisa estragada. Eu não consigo nem chegar perto, mano. É muito foda. Tá. Se eu tivesse blocado, a gente perderia o boi. O Jax pode ignorar tudo se já tem a Saga de Hades. Bota fé, mano. Não, eu não sou o Roots, Nick. Com certeza não. Então, acabou, galera? Acabou, né? Ah, a Gorgonzola é mó bom. Mas é outra história. Aqui acabou, então. O oponente tá tapado. A gente vai equipar aqui. Ah, nem vomita tanto, não, Big Tuna. Quando é mais novo o bebê, sim, mano. Mas agora é bem de vez em quando, velho. Bem raro. Mas hoje, nossa, mano. Eu passei mal, velho. Tive que sair de perto, tá ligado? Cheiro de leite azedo assim, mano. Nossa, Jesus. Easy, hein, velho. Tem quantos anos? Tá com três, ô, bivizinho. Não, tá bem sim. Tipo, vomito normal mesmo. Não, Kaya Zonslaut, mano. Olha isso, cara. Kaya Zonslaut, olha isso, velho. Aquele gorfo por esporte, só normalzinho. É, mano. Qual que era o som mesmo, ô, bivizinho? Tinha uma... Foi o som seu, não é? Eu salvei, mas nem ouvi ainda, mano. O som da sua banda, não é? Eu salvei até no Spotify numa playlist pra ouvir depois. Mas ainda não consegui chegar a ouvir mesmo de fato, mano. Que eu mal parei pra ouvir música esses dias. Poser. Ô, louco. Ai, não dá, mano. Não é zoeira. Eu falo que eu não tenho tempo. Mas tá salvo aqui, velho. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. Magdita. Ô, Nick, que é isso? Pode mandar, mano. Não vou achar uma bosta não, cara. Que é isso, velho. Que é isso, velho. Que é isso, velho. E aí? Eu tenho, acho que, duas opções. Fazer a picareta. Ou fazer a andarilha, velho. Melódico da F-Metal. É, eu posso não gostar, mas eu não vou agarrar uma bosta. Eu, tipo, eu posso apreciar o valor mesmo sem gostar do bagulho, né? Eu acho que fazer a Tusker e mais esquema, velho. Eu vou botar uma Tusker. Porque se eles fizerem um Pac-Mate agora, eu tenho a opção de fazer a picareta na próxima. Bater com 5-4, né? É um Saruf. Ah, mas jogado de água, eu não tenho que pensar. Blá, blá, blá. Vamos só passar, velho. Eu poderia botar aqui, mas aí no próximo turno eu vou ter que botar de volta. E eu prefiro, tipo, gastar um mana aqui pra usar o Vangloria, né? No caso. Dispita por Skinver. Chegou a ver os decks prontos da Comanda na coleção? Nem vi o Big Tuna. Eu resolvi que eu não vou mais gastar dinheiro com cartinha de Magic, mano. Então eu não tô nem chegando perto delas, velho. Pra não passar vontade, né? Dead Dodis, muito obrigado pelo Subprime. Boas-vindas aos emotes e ao canal. Muito, muito obrigado. Valeu, Zasso. Valeu, Zasso. Tô de 13 drafts pra vingar um, Thiago. Foda, meu querido. Nossa, mano. Complicado. Cadê o Runamok aqui? Oh, caralho. Ó, tá dificílimo, velho. Tá dificílimo. Vai lá. Esse é o draft mais difícil que eu joguei na minha vida. Olha só, na série. Desde Tarkir. Bota fé, mano. Concordo, Vionic. Eu só tô draftando desde... Do Magic Arena, mas eu boto fé, mano. Eu não vi nada similar no Arena X, sério. Agora eu peguei ouro. Tava nem saindo prata. Foda, mano. Nossa. Não, mas é difícil mesmo, viu, Thiago. É difícil mesmo, mano. Nossa, é muito difícil, cara. Teroz. Ah, não. Teroz era de boa, velho. É só se abrir uma Rara Busted. Que já era. Esse aqui mesmo abrindo a Rara Busted, você ainda chora, velho. Tem como usar essa ficha de tesouro de seu oponente para a Dona Florinda? Aí não dá pra você sacrificar o tesouro, né, mano? Reforça os tuos anões, tá? É, então, Thiago. Vai acontecer, mano. Especialmente se eu estiver jogando melhor de um, velho. É muita... Você tá muito sujeito à variância, cara. E tem muita bomba no formato. Então, tipo, às vezes a galera vai jogar bomba mesmo, mano. Assim, dá pra bater algumas delas. Mas tem umas que não dá, velho. Tem umas que não dá. Tem um passarinho alucinado nessa janela. É, mano. Tem umas árvores aqui, né, velho. Então fica a maior galera de passarinho. Oh, mas que o de Nexus. Serpente em estaquio? Você acha, Bruno? A gente bateu uma serpente anteontem, velho. No draft. Eu não tô te zoando, cara. Eu ganhei da coma serpente do cosmos, velho. Não tô te zoando, meu irmão. Moro onde? Ribeirão Preto, velho. Sobe quando pro YouTube? Esse que a gente bateu coma? Sabe o que eu não sei, mano? Sabe o que eu não sei, Bruno? Cara, se você olhar no meu Twitter, mano. Eu tenho link pro VOD, porque eu postei respondendo o Mr. Orange. Se você quiser entrar no twitter.com.br, amigocheiras, eu vi um cara postando, tipo, ó, alguém já ganhou dessa carta? Eu falei, eu ganhei. Botei até o link pro vídeo, mano. Eu não sei que dia que vai pro YouTube esse vídeo, mas deve ser algum dos próximos. Mas deixa eu te mandar o link aí, ó, Bruno. Se liga, mano. Já tá no tempo certinho. É, matei a cópia e mostrei o pau, exatamente, mano. Foi gravar no dia 6. É, foi anteontem. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Trocar a Kayazon Slout aqui, velho. Nesse mamutão aqui. Vamos ver quanto tempo o oponente consegue ficar botando o Blocker na frente, velho. Dos meus 3x3. Uma hora eu compro a asa e isso aqui vira 4x3 voar. Aí já não tem mais choro. Mas enquanto isso, vai ficar atacando o bicho. Fortel, tá. Vai dar outro fortel. Escultora, beleza. Oh, garoto. Oh, garoto. Oh, garoto. Oh, garoto. Oh, garoto. Oh, garoto. E aí, oponente. Você ganha agora? Você ganha o jogo agora, My Angel. Ah, isso aqui tem alcance, velho. E eu tomo 3 de boa. Explica aí sobre a lei 8666 de 1993, de contratos e licitações. Ai, 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 ai. Ah, reanimou o mamute. Uau. Fez outra sentinela de jáspera. Uau. Uau. Falta que não faz um Anamok aqui. Ah, nem esquisitou não, mano. Tá louco. Tá mó de boa, velho. Toca o berrante pra vir o boi. Mano, eu posso trocar o arado nesse mamute aqui de boa. E o bolso da garota vermelha, eu posso usar também pra tentar achar o Anamok, né? Vídeo da Hora ganhando serpente, parabéns. Pô, valeu, Igor. Valeu, mano. Xgoner, muito obrigado pelo follow. Boas-vindas. Ah, eu posso usar o Tusker agora também, né? Porque se eu comprar um Anamok, já era. Eu tenho um Anamok no deck. Vim que se pá não é safe, velho. Aqui, ó. Eu tenho que ter dois blockers pra isso. Eu vou ter que ter quatro blockers. Eu vou ter um, dois, três. Eu acho que eu não preciso bater, não, na real. Vou só bater quatro, três. Eu não preciso ter pressa. Não tenho pressa. Eu posso equipar isso aqui. Ah, faz sentido, ó, Marcelo. Sim, né? Faz sentido, mano. Podia bater com ela voando, né? Você tem razão, mano. Você tem razão. Bater isso aqui. Vai lá. Espera melhor fazer o token e botar a picareta no token, velho. Pra ficar com isso aqui na próxima, sei lá. Tem muito o que eles fazerem aqui, na real. Só além de tentar me matar agora. É, eles não tem nada, velho. Já era. Já era. Max, pode conceder, My Angel. Eu não vou errar no próximo turno, velho. É, jogamos igual o cu esse final aí, mas deu bom. Deu bom. É que é pressão inexoral Que o maior oponente vai comprar land Mas a gente não vai parar de ativar o Nexus Perdi uma partida que ganha com 10 de vida Por usar Bind the Monster no 10-10 Porra, Juliette Aí complica Aí complica, né My Angel Tá, esse boi tá muito solitário Aqui na nossa mão Quão forte ele é Bem, uma vez eu perdi o controle do arado E ele abriu um suco através da minha casa Isso sequer atrasou ele Boi solitário E aí, Orville, tudo jóia? Boi solitário Se morrer também tem carne pro ano todo É, então Boi gigante, velho Vixe Narf ou Realm Walker no P1-P1 Eu acho que Narf ou Tiago Eu acho que Narf, mano Não acho Realm Walker aquelas coisas, não Narf você pode splachar nos seus decks de snow E vai ser uma maravilha Saudade de ir pra churrascaria Nossa Nossa Vai fazer 3 anos que eu não vou numa churrascaria Oi MPJ, vai lá meu querido Obrigadão, mano Valeu por ter colado Boa reunião aí pra você Dizem que Karl de Rhein tem um D&D Eu vou procurar e narrar uma história Essa citação do Boi aí Ah, mano Não é que Karl de Rhein tem um D&D, né Tipo Eu não sei se saiu algum livro de D&D de Karl de Rhein É Eu sei que saiu de Terus e Javinica, né Karl de Rhein eu já não tenho certeza Não ouvi falar nada a respeito, pelo menos Mas é um bom cenário, velho Karl de Rhein é tipo, mano Acho que em questão de construção de mundo, assim Que eles fizeram Foi um dos mais ricos que eu já vi, velho É tipo Karl de Rhein é massivo, né, mano Porque todo negócio de ter a árvore Aí ter os 10 reinos e tal O bagulho é surreal, mano Converti mais um fiel pra igreja do limitado O brother meu quis começar em draft Jogou ontem a ajuda dele com os fixos Montou um UW, Flyers, Fortel, Nenhuma Rhein Meteu o 7-2 facinho Indiquei seu canal pra ele Acho que o cara tá pelhadão de aprender mais seus vídeos Que da hora, Orville Pô, que massa, mano Boas histórias, velho Aí sim Karl de Rhein é uma localidade existente Não tem ID já? Sei não, hein, Igor Eu acho que não, mano Se você tiver a fonte disso aí Eu gostaria de ver Porque eu acho que não Mas Se você me mostrar Tem que fazer o que, né A situação tá meio ruim aqui, mano Não, mas o D&D é da Watts e Orville A questão não é essa, mano A questão não é essa É que Magic tem uma coisa própria mesmo, velho Eu não acho que Magic iria usar um plano D&D A não ser que fosse o caso específico, por exemplo Do Forgotten Helms, né Deixa eu entrar no Full Control aqui Pra tentar blefar um Um coisa, mano Então, Orville Eu também acho que eles não usariam, mano Mas é mais por manter Tipo, o branding do Magic e do D&D Separados mesmo, sabe Mas aí Eles começaram a fazer os guias de D&D dos planos Isso é legal porque não fere Mas é tipo É que se tem um mundo de D&D Que é Karl de Rhein Você tá falando que o multiverso do D&D É o mesmo que do Magic, velho E isso com certeza não é o caso, saca Isso deixa bem claro que é separado, velho Tipo Por isso eu até tô curioso Como é que vai ser Forgotten Helms Como vai se passar isso Porque não dá pra você falar que Forgotten Helms Fica no mesmo multiverso que Ravinica, tá ligado Porque tem toda a cosmologia do D&D, né Então, Sketch, vai rolar um crossover, caralho Vai rolar a edição de Magic em Forgotten Helms, mano Caralho, Vonente, que desgrama, velho Isso aqui é bem bom com a equipe O Doomscar vai colidir no universo de MITG com o D&D Não Não realmente, né Mas enfim Eu não acho que vai demorar muito pra voltar pra Karl de Rhein, não Nossa, oponente Sério mesmo Mais um, mais um Death Touch Isso aqui tá gozando da cara do nosso boi, velho Coitado do boizinho Tadinho O que que é 06, perto de um Toque Mortífero Quem lidera a Fizex atualmente é a Lash Norn, mano A Pretora Branca Wintercrown Oxi Mas certamente vai ficar curioso com a morte Não, mas o Voryn Clex não morreu, ué Que morte de Sr. Voryn, mano Você não leu a lore, meu amai Angel Se você não leu a lore, eu não vou te dar spoiler, velho Mas O Voryn não morreu, cara Não, mano Não A carta retrata aquele momento do primeiro capítulo, velho Que Que a Kai até pega ele Mas tipo O Alhund meio que interrompe a treta, assim Antes dela continuar a passar ele de verdade, tá ligado? Antes dela conseguir passar ele de verdade Mas o Voryn Clex não morreu, não, mano Ah, o Alhund é mó otário, mano Alhund é mó otário, velho Então, leia os outros, ô Orville É o louco, é animal, velho É animal, cara É animal Caldheim vai fazer parte de Forgotten junto com o Nistrad Não faz ainda, ô Igor Não, mano Onde você achou isso aí, velho? Só são edições que vão sair no mesmo ano, cara Não tem Não tem tipo relação nenhuma entre as coisas, mano Não, eles não vão mesclar os multiversos, velho Não tem porquê, mano Acho que não tem porquê Ah, não é que ele foi babaca, né O Skechion O cara é... O cara é trouxa, mano O cara é curiosão Tipo, ele prefere explorar o bagulho Ao invés de... É, então Não, justo, ô Skechion Mas é porque ele também não sabia, velho O cara se acha o deus da sabedoria Mas o cara não sabe o que é um fidexiano E ele deixou escapar, né, velho A Kai ainda falou, tipo Ô, porra, tava quase passando ele, velho Mas ele deixou o Voryn Clex escapar, mano Beleza, ele foi ele Ele fez o que ele faria Mas ele não deixou de ser otário por causa disso Mas... Nossa Leodinho, Odinha Vacilão Só viu American Gods Eu não vi inteiro, mano Eu comei... Eu acho que eu assisti a primeira temporada com a minha esposa Quando saiu, mas depois eu não vi mais Mas eu li o livro, mano Eu li o livro antes de ver a série, na real O livro é bem interessante Mas a série é, assim, bem diferente também, né Trocar aqui agora Dá este double Hoje eu volto às aulas do Facul Depois da aula eu vou alcançar os capítulos da Lore Então, Ervilho O terceiro é bem curtinho, mano Na real, assim Você lê os dois primeiro, velho O terceiro é super curto Você vai demorar nem cinco minutos pra ler, eu acho Aí o quarto e os cinco são mais extensos Mas, nossa, o quinto você vai cagar na roupa, né É muito bom, é muito bom Acho que realmente, assim Dessas edições que eles fizeram a Lore no site Caldian High foi uma das melhores, cara Caldian High foi uma das melhores A Nico tem uma participação massa, sim Ah, tem os dois capítulos da Nico também, né, Orville Além do... Além dos cinco, meio que da main story Tem os dois da Nico Não sei se você leu esses dois também Qualquer hora o oponente vai fazer a Double Spell A gente vai perder aqui, velho Tem alguma forma de eu ganhar vida? Então, a primeira história da Nico é bem difícil de ler, mano Eu achei bem confusa Até porque eu ainda não sabia quem eram os personagens, saca? Mas depois ela fica mais simples, mano Aí a segunda é bem mais de boa A segunda é mais ação, assim A segunda é bem legal, velho Aí, tipo... Aí meio que a... Sei lá, leia as quatro... É, você pode ler as duas da Nico primeiro também É que meio, sei lá, leia, tipo, as duas da Nico Antes de ler a quinta da principal, pelo menos, sabe? Que elas se encontram na última história, assim Então, tipo, sei lá Lê as quatro principais Aí você lê as duas da Nico Aí você vai pra quinta, sei lá Que é o gran finale, né? Achei muito brava a habilidade da Nico Muito AP O que ela faz na história, você diz, né? De prender a galera em shard É maluco, velho É maluco Aí perdemos Isso aqui voa Já anexa a parada aqui E já era É... Acho que Caldeheim mereceu um bloco É, que não tem mais bloco agora, né, mano Mas... Mas pelo tamanho do mundo, assim, velho Pela parada, tá ligado? É... Eu acho que vai voltar logo, velho Não vai demorar muito, não Pra ter mais edição em Caldeheim Comprou mal o deck melhor dele É, mano A gente não combou, né, velho A gente não conseguiu agredir Aquele pet lá Lasca demais Se não tiver como interagir com ele JimmyRev15 Obrigadão pelo follow Aí se fosse, tipo, melhor de três Eu botaria as remoções do side e tal Pra matar aquele pet Mas com a melhor de um Paciência, velho O último bloco foi a hora da devastação Não, o último bloco foi o de Shalã Aí depois Shalã foi dominária E aí começou as edição sozinha Ao exerção de miniaturas pro D&D Minions do personagem de Caldeheim Ouvi sobre ele virar um plano de Forgot Eu já achei as minions Mas não... Então, ô... Ô, Igor Eu acho que alguém te falou isso aí Mas essa pessoa não sabia o que tava falando, mano Ou você viajou, sei lá Sinceramente Não, não é a mesma coisa, velho Tenho bastante certeza, mano Na play, velho Eu tenho o salteador com a picareta Eu vou ocupar Estou pensando todo dia se tem o Verada Vai ocupar o lugar do Gideon É, mano Ocupar o lugar do Gideon não tem como, né? Até onde eu sei, velho O Teio Verada foi, tipo, criado pra... Ele foi criado pra história de Guerra da Centelha Porque a Wizards precisaria de, tipo, um Planetswalker novato Pra ser um ponto de narração da história E aí eles criaram o Teio Como esse novo personagem, tá ligado? Porque aí a pessoa que estivesse lendo Poderia se botar na história A partir do ponto de vista desse personagem, né? Então foi pra isso que fizeram o Teio, saca? Eu achei bem interessante Ah, o oponente tem a caralha lá, velho Frostbite Quer ver? Deu a pausinha É É melhor ter feito a Tuskeri, né? E a Tuskeri morria pro Frostbite Sela, tá Ahn Que não bloqueia o link, não, Vicky Pode mandar o link de boa, velho Ele fica derrolando aquela menina Que as pessoas meio parcial de existência É, mais ou menos, velho É, porque, tipo, ele chega Sem saber nada do que tá acontecendo Aí, aí ele A primeira pessoa que ele conhece é ela, mano Aí eles ficam andando rolê junto É, aí tem a história do Forsaken, lá Nossa, não Esse Forsaken é foda, velho Esse Forsaken é foda Sou péssimo de jogar no Draft Estou voltando a jogar Magic Arena Pra mim vale a pena comprar os buses e jogar Draft Pra você vale a pena aprender a jogar Draft, né, meu anjo Todo mundo é péssimo jogando Draft Quando nunca jogou Draft, velho Eu acho que vale a pena você se esforçar Estudar e aprender, cara Porque se você for comprar Se você ficar comprando o booster O resto da vida Eu acho que você nunca vai progredir direito No jogo, velho Mas você que sabe Sério mesmo, Odin Comprar booster, mano É aquele negócio Se você for comprar booster agora Porque você quer montar um deck, mano A hora que você terminar de montar o deck Ele já vai tá ruim Você vai querer montar outro, saca E aí você vai comprar booster de novo E aí você nunca vai progredir, mano Aí vai sair edição nova E você não vai ter carta nenhuma, saca É... Eu acho que é melhor você se esforçar um pouco E começar a jogar Draft, mano Vai ser melhor pra você no longo prazo, velho Porque não adianta Magic é um jogo de longo prazo também Tipo, aprendizado é muito longo, saca Sempre tem mais coisas pra aprender, velho Sempre tem onde melhorar Então eu acho que é mais esquema fazer isso, velho É, então É que, mano Se eu for pra você dispor de vários dólares Pra comprar outro pacotão É melhor você dispor de vários dólares E jogar Draft infinito, né O Garru que voltou pro turno Depois de Eldraine É, ele não apareceu mais, né O Sketch Eu não lembro o que ele faz, mano Eu acho que quando ele recupera a memória Ele volta pro plano natal dele Alguma coisa assim Eu não lembro exatamente Do final da história Sinceramente É, a QM21 não é tipo Parte da história, né De certa forma Ah, ele foi atrás dos gêmeos É verdade, né O Eloshi, é verdade Ele segue os gêmeos É real É a primeira vez que eles planeswalkam, né É, e aí E aí O Eloshi É, e aí E aí Eu quero gastar minha vestida de caia pra ficar com meu arado em jogo, velho. Esse troll, mano, esse troll é insuportável, velho, insuportável, cara. Esse troll é uma desgraça, velho. Não, orvilha arte não foi trocada. Se você quiser procurar a carta, eu acho que chama Triunfo e a Feroz, se tiver. Zilandarilha ou eu posso dar escolha? Não, eu não quero dar escolha pro oponente. É, Zilandarilha. Zilandarilha. Vamos abrir a porta, ó. Vamos abrir aqui também, já. Vamos abrir aqui também. Ai, ai, ai. Gente, olha o tanto de personagem que tem no Magic. Gente que, tipo... Acontece, sabe? Ela não pode tripular veículos, né? Então, Sketch, né? Eu não lembro de nada o que aconteceu em Forsaken, velho. Aquela foi tão ruim que eu apaguei da minha mente, velho. Sinceramente, assim. Se perguntar pra mim o que aconteceu naquela edição, eu não tenho a menor ideia, velho. Aquela edição, aquele livro lá. Não, ó. O Jaycee Abraço não deram tempo também, mano. Em Forsaken. Se eu não me engano. Se isso for uma coisa que eu não apaguei da minha mente, eu acho que eles deram tempo, velho. Que eu não ia dar certo. Quando a gente bater com tudo é letal. Ah, Erochi, o rolê do romance eu nem acho que foi a pior parte, velho. A pior parte foi o trecho super mal escrito. Tipo, bifóbico, assim, que escreveram, tá ligado? Eu acho que elas terminarem não seria o problema necessariamente, velho. O problema necessariamente não é elas terminarem. O problema é o jeito que fizeram elas terminar, saca? Foi muito cagado. Era letal, sim, Vicky. Era letal, ô louco. Tinha 3.55, velho. Mesmo se eu blocasse os 2.55, eu ainda tomava 11. Era letal, sim. Ah, eu ainda tomava 11. Ah, é, a Geist tava em Zendikar, pois é. Pois é. Eu tinha 12, mas eles podiam pumpar o Troll, Bruno. Troll tem pump, meu anjo. Essa mão tá meio ruim. É, então, Heroshi Foi muito lixo a forma que foi escrito, velho Se ele só tivesse feito Anisotro e a Xander terminar Porque tem, tipo, nem terminar, né Porque elas nem ficaram juntas em nenhum momento Mas, tipo, só ter Mostrado que as duas não iam dar certo Eu acho que era ok, porque tem vários motivos Para as duas não dar certo, tá ligado Mas o jeito que escreveram Aquele negócio lá, que ela curtia Os boys, ah não, velho Muito ruim, cara Muito bosta, mano, muito suado Onde encontra o Lorde de Magic? De geral no site oficial, o Stutan Se você botar MTG Story No Google, você vai achar, velho Um monte de coisa Que aí tem as fontes oficiais e tem o que a galera faz Tipo, os resumos da galera e tal Eu poderia fazer um Fortel Fazer isso na próxima, não vale a pena Não vale a pena Aí, Stutan, mandaram um link para você Ah, Nahiri é demais, velho Nahiri é demais Nahiri Nahiri é braba Arado Colossal Arado Colossal Aqui Nahiri é uma Stone Forge? Não Nahiri é uma Stone Forge Não, não é a mesma mina A Stone Forge Mystic é uma Stone Forge Mystic genérica A Nahiri é uma Stone Forge Mystic Mas a mina da carta da Stone Forge Mystic não é a Nahiri Ela é uma pessoa qualquer Que Stone Forge Mystic é tipo um título entre os core, tá ligado? É tipo pajé e cacique nos índios brasileiros Os core tem os core tem os Stone Forge Mystic Que é a galera que tira as armas da pedra Então é tipo isso, sabe? Isso é um título Então a Nahiri é uma Stone Forge Mystic Spy ela é a Stone Forge Mystic original Sei lá Mas só são porque elas são core mesmo Porque elas se parecem Mas não, não é a A Stone Forge Mystic é isso, saca? Forma de curvo, beleza Só porque eu ia dar uma tripuladinha no arado Não vamos mais, né? Hoje vai até que horas? Não sei, Vicky Não sei, mano Sinceramente não sei Vamos ver aí Como é que tá os drafts Interação Não, Thiago O que vai acontecer com a sua saga, mano? Se você tiver Não Você faz o primeiro capítulo e o segundo juntos Tá ligado? É isso que vai acontecer Ela vai entrar com o 2 Já vai fazer o capítulo 1 e o 2 na hora E aí depois No próximo turno Ela já vai fazer o capítulo 3, saca? Você dá uma turbinada na sua saga Mas você não perde o primeiro capítulo Tu jogou o evento a Roland? Nem joguei o Ick Nem joguei Prefiro jogar draft Sinceramente Não vi muito motivo em jogar aquilo lá, não Os Oriens Salve, salve, salve Tudo jóia Se eu for a gente não blocar Eles perderam? Não, não perderam, né? Eu consigo dar 14 aqui 15 Não, não perderam Vamos fazer o Nexo do Bosque Nexo do Bosque das Máscaras Sua live é que define a hora de vazar Desse antro de exploração Bota fé, Vick Bota fé Aí, 4-3, porra Aquele Metagame Challenge Deus me livre pra cá Pra virar um monte de Luzo É, não, mano Eu gosto de jogar aquele evento, cara Eu acho que é divertido Mas, tipo Desde que tem draft premium Eu não preciso, velho Porque eu sei que eu vou fechar a edição Jogando draft Então, tipo Pra que eu vou perder tempo Jogando aquele evento Se eu posso jogar draft Fazer uma live Ganhar uns views Ganhar uns subs Etc Vamos lá Deixa eu ver Anahiri e Pw Commander Vi, mano Eu tenho uma na minha coleção Não O Metagame Challenge Vale muito a pena, velho Vale muito a pena Pra quem gosta de construído É que eu não gosto tanto assim Saca Mas, com certeza Vale muito a pena Se você gosta de construído Se você tem um deck tier Velho A melhor coisa que você faz É passar o final de semana inteiro Jogando Metagame Challenge Então, já o MTG Um mês atrás Nos meus primeiros drafts Depois de ver o amigo Xenol A gente conseguir cair Sua minha coleção Que já achava Vale conseguir ganhar Pagar Eu tinha gastado mais 500 Aí sim, Juliet Da hora Fico feliz em ter ajudado Munigam Eu vi um deck Achei que talvez você gostaria Você mete Crossroom 3 Antes do trigger Sacrificar esse Full Control Pra tripular o Arado Colossal Ai, Orville Meu Deus, mano Dá nada no construído Talvez seja bom, velho Se você quiser me mandar Vou dar uma olhada É, Bruno Não tem jeito, velho Tem gente que não gosta de jogar draft Melhor coisa que você faz É jogar o evento mesmo Não, com certeza Não é competitivo Mas parece engraçado Croche e Arado Jesus Ai, ai, ai O oponente O oponente tá com uma cara De tergo e de shadow Aqui, velho Fala aí Fala aí Vou fazer isso aqui, mano Vou fazer isso aqui A gente não toma shadow Rei de crâniano Posso descartar duas lentes Full Control Dá, dá, Bruno Dá Ó o louco O oponente Caralho, irmão Caralho Vai lá Eu vou só fazer o anão Aqui Demorou, Orville Depois eu vou dar uma olhada Assim, mano Engraçado Engraçado É, então O que eu vi os caras falando Velho Que parece que a fita do preto É que se você vai Aproveitar de descarte mesmo Saca É uma das coisas que o preto Faz melhor, velho Que você combinar o elfo De dois manos Com isso aqui E ganhar no descarte Seria uma razão Pra você jogar de preto, né Narado banido no lego Esse mês que vem Ô louco, mano Bom, todas as minhas criaturas Olha só Fica aqui criatura Todos Por causa do nexo, né Todos Simplesmente Todos Porra, Fernando Por que você está jogando 42 cartas no deck também Né, meu anjo Convenhamos, né Você também não está ajudando Meu querido 42 cartas, velho Você usa mais de 60 no construído Isso está errado, mano Mano 3 tesouros, velho Que coisa desgaste Essas duas cartas juntas, cara Você está louco, mano Você está louco, meu irmão É, mano Ela se paga sozinha, velho É muito louco, cara Muito louco, velho Pô, Vicky Você quer apostar do lado dos haters, né Meu querido Quer apostar do lado dos haters Aí é difícil te ajudar, né Ah, não Essa carta é bem forte, sim, velho Eu achei que a cara ia ser a melhor Nesse deck Mas isso aqui você usa em correr lugar, mano Qualquer lugar, velho É exatamente o que a gente quer Ela é exatamente O que a gente quer É tão disgusting, velho Aqui eu vou só fortelar isso aqui Não Só fortelar caso o oponente vier de global, né E vai lá Caralho Acabou de cair um trovãozaço aqui Tinha letal? Como, Suiz? Mesmo, eu acho Vitória! Chora em haters Cinco a dois Sim, mas não aconteceu não Eu acho Vamos lá Choose out Come sim Faremos troféu com esse deck Valendo a aposta, galera Só apostarem É, Suiz, tinha life link Exatamente Mas vai ter que fazer 7x Ganhar duas antes de perder uma Vamos ver, galera Vamos ver Vamos ver Jogo primeiro É, então O Haderóbio Radical, né, mano Pior que aqui não tem, tipo Ah, não Já tem umas nuvenzinhas pretas aqui já Acho que vai chover legal Sim, sepável Vamos, boi Vem, boi Vem, boi do topo Vem, boi Come at me Ox Boi do topo Arado 7x4, hein, galera Ah, não é um boi Não é um ox Ah, com a Tuskery Eu faço isso aqui na próxima, né Isso aqui também, na real Já dá o Tá, vamos fazer a Tuskery Isso é melhor o Corsel, mano Não sei que eu vou tripular o Arado de toda forma Não, porque depois eu posso fazer o Corsel com a mana do Arado Vamos fazer a Tuskery Fazer a Tuskery Toca o tema do Rei do Gato Falcão Larápio É, meu anjo Chegou a sua hora It's Arado Time Vamos cavar aquele sulco agora Através da casa de nosso oponente Uau Ô, louco, meu Que isso Ah, não blocou Ô, louco, oponente Já dava um triple block aqui, né Nossa, que viagem é essa, meu irmão Que viagem é essa, velho Nossa, achei que eu ia perder meu Arado nesses dois lixos aqui Mas não foi isso que aconteceu, não Perdi a Tuskery, tá Eu posso fazer o Arado ficar 8 barra Não vale a pena, na real Eu vou bater com o Arado mesmo assim, velho É que eu não acho que vale a pena pumpar o Arado Talvez valha a pena botar a Picareta no Arado Pra ameaçar trocar com esses três, né Nossa, bem que ele ficaria 7-4 Não tocaria com os três Vai trocar com isso aqui de toda forma É que ele ficando 7-4 Eu não dou a chance do oponente fazer um triple block Que eu tiraria só isso e o Falcão Mas eu acho que o Clérigo A gente bota o Marcador na Corcel De toda forma Aí eu posso botar a Picareta No Clérigo Tripular Botar aqui Decoradão Trocar com o Gota 2 Justo E isso, vai lá Ah não, velho Não, 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 não Botar a Picareta aqui Que eu posso atacar Quando a gente vai virar o Corcel A gente bate com esses 3-2 aqui Pode dar um Double aqui Dar um Double aí Pegar a Carfel e um 2, tá A gente mata a Carfel Matar a Carfel Já libera esse outro 2-1 Pra atacar Será que eu quero segurar o bicho Contra um Wipe Não 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 Quem não está procurando alguma coisa Na vida Na vida É só isso que seres humanos fazem Procuram alguma coisa Então quando a gente vai pegar dois bichos Eles pegam o Ravager de volta E eles podem pegar a Tusker e o Ocorcel Do nosso lado Vamos Vamos Tão difícil assim Aqui que exilou Tusker e o Basalt Ravager Tá Beleza Não está Pilar que está off-line Nesse turno Ai Na morte Parece um bom Dral Hein Tchau 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 Amém. E vai dar um... Tomar 5, tá? Pra Namok aqui não importa. Tá, não tem como dar 2 aqui, ótimo. Olha, isso aqui no mesão é um Brawl 4, velho. Parece interessante, né? Parece até interessante. Olha o boi. Se o oponente blocar aqui, eu vou mandar o Ranamok com certeza, velho. Porque eu não quero que isso aqui viva pra ficar comprando carta, né? Acho que eles têm que blocar. Tá. 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 Uou. Uou. Ok. 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 O oponente tá no modo desespero ali. Dando loot na main phase, velho. Ah, o Auto-Tapper lascou eles. Se bem que tem o Pilar aqui, né? Pra usar ainda. Eu posso bater com o Carve, né? Eu posso usar o Carve. Peraí, primeiro eu tenho que tripular. Vira uma criatura. O Boi até nada. Ele vira aqui, beleza. Resolveu. Aí eu vou equipar a Picareta aqui no Corcel. Obrigado, viu, oponente. Pela partida. Já era. Já era. É, gente. Demon Bolt mata o oponente? Não. Ranamok mata. Bound in gold mata o oponente? Não. Ranamok mata. Vamos lá. Finalese, mano. Ah, esse emoji eu adoro, Juliette. Muito bom, né? A gente joga primeiro. Ok. Ok, ok. Vamos ver, Vick. Ainda tem uma partida aqui, My Angel. Não conte migumôneis antes da hora, né? Faço um Corcel aqui. Pra essa Picareta já ficar mais palatável na próxima. Aqui na próxima eu posso fazer Picareta. Equipar. Descarte um card. Ah, boy. Sinto muito, mas eu acho que vai ser você, né? Sorry, boy. Tomara que não dê azar. Hum... Não sei, Vick. Não entendo esse automódio, mano. Não entendo, My Angel. E todo dia eu permito o termo e eles continuam te desorando. Pillage Writes. É a única carta preta de um mano, instantânea. Ok. Carve. Talvez seja o Orvilho. Talvez, não sei, mano. Não tenho a menor ideia, sinceramente, velho. Binding the Old Gods. Vamos fazer a Tosquere. Tosquere. E vamos bater 6. Boizão, bicho. É, mais um Land vai bem, né? Não vai nada mal. Não vai nada mal. Então, o Verde não é fraco, Vick, eu acho. Porque o Verde tem o Rolê da Neve, mano. Mas, tipo, PG, velho. Bem duvidoso, viu? E foi, por favor. E, por favor. Nossa, tripular e equipar O bicho fica 5-5, boa Brabo É mano, aí a fita é bater com tudo Se o oponente quiser trocar algum desses dois Aqui no 3-1, tá de boa Tá de boa Vai comprar um card, tomou dois Tomou mais um Vai lá Pra construir do verde Com esse aqui umas marcas de veneno Tá fortinho até Nem tá mano Nem tá Rick Demorou Samuel, vai lá meu caro Bom passeio aí mano Gente, deck de death touch Não, se você falar que pro casual Tá fortinho Beleza Pro competitivo Gente, sem chance Struggle for Skenfar Aqui Ótimo 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 Ô, louco, Vineu, sovando um pãozinho caseiro? Aí sim, hein, meu querido. Aí sim, mano. É Gon tá jogando draft? Ai, velho, tem gente que abre e põe no deck, né? Eu não achei muito bom, não. Ô, Igor, não achei tão bom, não. Runa Mock. Quais as coisas mais fortes na opinião de vocês? Nesse formato, gente? Eu diria que vermelho, se pá. Podia vir pra mão. Ô, louco, brother. Growth Spiral todo turno, velho. Cê tá louco, Vick. Vesse pra mão, ia ser muito escroto, velho. Ia ser muito escroto. Então, gente, eu tô gostando bastante de jogar de vermelho, velho. Não é GG agora. Se ele blocar com a Umbro, eu sabe aqui. Não é GG. Dragão faz tesouro é o P. Mas, pô, mano, se a gente tá falando da melhor cor do formato, não é baseado na mítica, né? Que a gente vai avaliar qual que é a melhor cor, né, My Angel? Eu posso bater com o salteador. Se o oponente bloca aqui, 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 aqui. A gente pode usar aqui. Se o oponente deixa o salteador passar. A gente ganha. Ah, Jim, a edição tá difícil, velho. Mas, assim, não tem segredo, cara. A edição tá difícil e é assim. Caralho, meu irmão. Chato pra cacete, brother. Chato demais, velho. Chato demais, cara. Não, mano, eu tenho que tirar esteaver, velho. Se eu atacar o oponente, ele começa a crescer o lifelinker e me bater de volta. Tipo, não adianta nada eu atacar o oponente com o lifelinker em jogo e um cheaver. O oponente fez o deck de elfo também, né, velho? Com o binding, com a vingadora, com o cheaver, tipo, deck de elfo nuts. E esse bagulho desvira ainda, mano. Então, tipo, o oponente ia bater 3, aí lifelink, aí ia desvirar o bagulho, saca? A gente tem que bater no cheaver mesmo. Aquela hora que ele bloqueou o barco com a 1, 1. Se não era letal, se eu colocasse o Ranamok nele, 4 mais 5, agora 9. Não, Maraquei. Não dava isso aí tudo, mano. Dava? Não, mano. De onde você fez essa conta, velho? O barco tava 5. O Ranamok dá mais 3, mais 3. Dá 8 de dano. O oponente tinha 1, velho. Não tinha letal. O band ia ficar 1 de vida. Ô, Vicky, vai lá, mano. Até mais. Obrigado por colar. Oh, nice. Não, se o Ranam desse 4, ô louco. Ô, louco, velho. Não, se o Ranam desse 4, ô louco, velho. Agora é o barco voador, velho. Barco voador, minerador. Dois turnos de cloque. O que vai vir agora, hein, oponente? Cinco mana, vai dar um reanimate, velho. Quer ver? Aquela que anima o bagulho e bota dois tokens, é. Vai ganhar 4 de vida. Nossa, que desgrama, cara. Cadê a mágica da Kaia, hein? Pra gente ganhar o jogo de leves. Tripulação, uma vaca gigante. Ai, 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 ai. Boi, mano. Sem Miss Gender aí nos nossos animais de carga. Por favor. Ah, fala sério. Tinha que ser, né? Tinha que ter uma coisa assim. Além de Lord Life, aí. Caralho, irmão. Tinha que ter uma coisa assim. Deixou o bagulho pra blocar Ô safadeza Ai, vamos perder Pra esse deck de elfo, mano Não tem nenhum alt aqui, velho Vou blocar aqui, tipo Demon Bolt mandou um salve O que o Demon Bolt ia fazer aqui, Bruno? Me explica, meu anjo Por favor Ah, tira a aranha, mas e aí, mano Eu ainda não ganho o jogo, velho Eu tomo 10 na volta, cara Demon Bolt não ia fazer absolutamente nada aqui, mano E aí, Matheus? Beleza, meu querido? Eu posso tirar o 5-4 e continuar blocando Mas, tipo, também não vai me adiantar muita coisa, velho Já era, né? Só que até ameaçar já era Parabéns, oponente Você ganhou Por pouco Foi bem close, velho Foi bem close, viu? Nossa, o descarte pegando isso aqui lascou também, cara Se a gente joga, mano Teve uma hora que eu podia fazer outra carta Ou eu podia fazer isso aqui, mano Eu até considerei o elfo do descarte Mas eu fiz a outra carta Porque seria mais positivo em tempo Mas aí depois veio pra Cobrar a nós, cara Se a gente faz isso aqui Aquele turno é outro jogo, velho Ai, ai, ai Mas tá bom, né? Tá bom 6x3 Tá bem bom, velho Ah, quase lá, galera Então, mais um Boros A gente tá aprendendo que Só Boros dá certo nesse formato Tá aqui o deck Então, pacote veículos Pacote equipes A gente tinha um par de tricks A investida de Kaia E o Ranamok Criaturas pra preencher a curva E essa carta maravilhosa aqui Bem da hora mesmo Viu o sketch? Bem da hora essa carta Então É isso aí Esse é o nosso draft Pra você que gosta do conteúdo Não deixa de se inscrever aí Deixar um joinha Compartilhar com a galera Ajuda muito a gente Como é que a gente tá de booster 78 boosters 78 boosters Uma entrada aqui na gema Quase uma entrada no ouro E é isso aí Valeu pra você que assistiu E até o próximo vídeo Muito, muito obrigado Obrigado Obrigado